Hoje eu vou apresentar pra vocês o tripé dos sonhos de qualquer pessoa, o tripé mais futurista e tecnológico do mundo. Eu até arrisco dizer que esse daqui tem a força bruta mais suave que eu já vi na vida. Esse aqui é o Pineta Pique 75 da Wise Onion. Se liga só! Se você tá pensando que eu vou apresentar agora mais um tripé desses comuns que a gente tem nos dias de hoje, até esses tripés mais modernos, esquece, esquece tudo que você já viu por aí. Todo esse conjunto aqui, ele faz parte de um sistema completo e totalmente revolucionário. Mas o que faz com que esse produto aqui tenha destaque em cima de qualquer outro, é que ele tem um sistema de abertura e montagem totalmente diferente. Os caras criaram um sistema único de abertura dos níveis das pernas, que fica aqui na parte de cima do tripé. Cada uma das pernas tem uma única alavanca, bem suave, que você abre sem fazer nenhum tipo de esforço. A gente consegue abrir ou fechar essas presilhas aqui com um dedo só. E quando a gente abre, é só levantar o tripé e pronto. Você consegue deixar esse monstrinho aqui na altura que você quiser. Muito simples e muito fácil mesmo. Pra você fechar ele, é a mesma coisa. Você levanta as alavancas e simplesmente empurra o tripé pra baixo. Olha que facilidade é isso daqui. Esse sistema, eles chamam de Phase Release System. É um sistema de tecnologia de fluxo e isso foi patenteado pela Wise Onion. Ou seja, se você vê alguma coisa parecida com isso aqui nos dias de hoje, pode ter certeza que ele foi copiado desse daqui. E o melhor de tudo isso daqui, é que de acordo com o fabricante, esse sistema é totalmente livre de qualquer tipo de manutenção. Isso significa que você não vai precisar ficar ajustando os apertos dos níveis do tripé, como você tem que fazer em praticamente todos os outros modelos do mercado. E sendo livre de manutenção, você pode ter certeza de que esse daqui é um produto que vai durar pra vida toda. Fechado, esse tripé aqui tem 75 cm de tamanho. Ele não é daqueles tipos de tripés que a gente consegue levar preso na mochila. Mas mesmo sendo um tripé grande e bem parrudo, ele é todo feito em fibra de carbono. E isso deixa ele relativamente leve. Ele tem 3,5 kg de peso. O que não é nada se a gente imaginar que esse produto aqui tem payload de até 35 kg de equipamento montado em cima dele. Ou seja, ele é um tripé que você pode colocar praticamente qualquer modelo de equipamento aqui em cima, que ele vai aguentar tranquilamente. 35 kg é muita coisa. A gente pode colocar aqui em cima dele qualquer tipo de câmera de cinema, com qualquer tipo de lente e vários acessórios ao mesmo tempo. E o mais incrível é que esse sistema Feizo, ele permite que você faça qualquer tipo de ajuste na altura desse tripé, sem esforço nenhum. Mesmo se a câmera estiver acoplada no equipamento. O problema de ajuste aqui é zero. Aberto, esse tripé aqui, ele chega a 1,55 m de altura. O que é mais que suficiente pra gente fazer qualquer tipo de trabalho com bastante tranquilidade. Mesmo porque, quando a cabeça está colocada nele, essa altura muda pra 1,86 m de altura. Olha só como fica o tamanho desse tripé do meu lado. Em cada uma das pernas desse tripé, existe uma trava que você puxa e pode abrir as pernas dele em três ângulos. 22 graus, 52 graus e 82 graus. Você consegue fazer vídeos e fotos com a sua câmera praticamente encostada no chão. No meio dessas travas, existe um botão que você usa quando você fecha o tripé. Depois de fechado, se você apertar esse botãozinho aqui, as pernas deles ficam totalmente travadas. Isso é bem legal pra quando você está transportando esse produto e não quer correr nenhum risco das pernas abrirem e acabarem quebrando ou machucando algum outro tipo de equipamento seu. Sem contar que com as pernas dele travadas, você pode carregar ele por qualquer uma das pernas sem que ele fique abrindo na sua mão. Mas eu particularmente prefiro carregar ele pela alça que já vem no corpo dele. Uma alça totalmente emborrachada e bem firme. Ela está fixada numa posição que quando você carrega o tripé por ela, a distribuição do peso fica perfeita. Muito legal e muito bem pensado por eles isso daqui. Outra coisa que merece destaque especial é que no kit do Pineta Peak, a gente tem três tipos de pezinhos que podem ser trocados de maneira bem fácil. Só desenroscando mesmo na base dele. Eles mandam aqui um kit com pezinhos emborrachados, que a gente usa na grande maioria dos pisos. É o tipo de pezinho mais comum da grande maioria dos tripés que a gente vê por aí. Mas eles mandam aqui um outro kit com pezinhos espinhos, pra que você possa usar o tripé em gramados, areia ou algum outro tipo de piso que possa ser perfurado por ele, pra ter mais segurança. Nossa, inclusive é bem pesadinho esse pezinho aqui, viu? Ou então esse terceiro tipo de pezinho, que tem uma espécie de ball head dentro dele. Independente da posição que você colocar o tripé, esse pezinho ele se mantém reto no chão. Eu particularmente gostei bastante desse tipo de pezinho, porque a gente tem a impressão de que o produto fica muito mais seguro. Parece que ele agarra um pouquinho mais no chão, principalmente em locais fechados, como por exemplo, aqui dentro do meu estúdio. Aqui na lateral do tripé, a gente tem ainda um adaptador de rosca 3 oitavos e um adaptador 1 quarto, pra que a gente possa colocar monitor, baterias, iluminação ou qualquer outro tipo de acessório que a gente possa prender no próprio tripé, independente da câmera. Outra coisa bastante inovadora nesse tripé aqui, é a peça intermediária que fica entre a cabeça e o corpo do tripé. O pessoal da Wise Onion chamam isso daqui de Coconut Ball Head. Isso aqui é um sisteminha muito simples e muito fácil, e vai servir pra que você possa ajustar o nível do horizonte da sua câmera, sem você ter que ficar desenroscando nada, nem ficar quebrando a cabeça e se enrolando todo pra ajustar cada uma das pernas do tripé. Dependendo do tipo de piso que você tiver, se você tiver, por exemplo, num ambiente que o piso é todo irregular, você nem vai precisar se preocupar, mesmo que o tripé seja totalmente torto, você vai conseguir alinhar o horizonte da câmera, simplesmente girando essa chavinha aqui na Coconut Ball Head. Essa chavinha, ela vai soltar o sistema e você ajusta tudo de uma forma muito simples e muito rápida. Nada aqui é complicado e você não faz nenhum tipo de esforço, essa chavinha, ela é bem macia, bem levinha mesmo. Isso aqui, parece que não, mas ajuda demais, é uma mão na roda mesmo, a gente poupa muito tempo com ela. Essa Coconut Ball Head, ela pode ser usada em qualquer tripé que tenha essa base de 75 milímetros, e é muito fácil de a gente colocar essa peça no tripé. Basicamente, a gente desenrosca esse parafuso que tem aqui embaixo, encaixa a peça em cima do tripé e pronto. É só enroscar e ajustar o nível do aperto nesses dois parafusinhos que tem aqui nessa Ball Head. O sistema tá pronto pra ser usado. Falando agora da cabeça que faz parte desse kit da Wicyonium, eu recebi aqui o modelo FH75, uma das cabeças de tripé mais profissionais que eu já tive a oportunidade de testar. A gente percebe que ela é um produto bem robusto e muito bem construído mesmo. É uma cabeça fluida e tem os movimentos de pan e tilt extremamente suaves. Em todos os testes de movimentos que eu fiz aqui com ele, as imagens ficaram extremamente fluídas, sem nenhum tipo de tranco. O plate que vem nessa cabeça aqui é aquele plate padrão Manfrotto. Mas um outro diferencial que a gente pode falar e que tem nessa base que segura o plate, é que a gente consegue alternar os modos da trava do plate pro padrão standard, da maioria dos tripés, ou pro padrão dos plates do Rony e da GDI, simplesmente apertando um botãozinho aqui em cima. A trava de segurança do plate, ela muda pra que você tenha muito mais segurança no caso de você encaixar uma câmera aqui em cima e esquecer de apertar a base do plate. E o sistema de liberação desse plate aqui também é bem rápido, a gente simplesmente aperta um botão e o plate tá liberado. Olha que legal! Outra coisa que vale bastante a pena a gente destacar é esse braço que a gente usa pra fazer os movimentos no tripé. Ele pode ser ajustado do tamanho que você quiser. Parece até mágico o tamanho que ele fica quando a abertura total dele é liberada. Eu achei isso daqui simplesmente sensacional. Quanto maior fica esse bracinho aqui, mais suaves ficam os movimentos manuais da cabeça fluida do tripé. A cabeça FH75 também tem meio que escondido aqui uma chavinha Allen pra você fazer os apertos do plate da sua câmera. Ela fica encaixada e presa magneticamente aqui na cabeça. E eu vou confessar pra vocês de verdade mesmo, quase que eu faço esse vídeo e deixo passar despercebido essa chavinha aqui. O negócio é tão escondido que eu só consegui achar isso daqui há pouco tempo atrás antes de eu fechar o roteiro desse meu vídeo. Foi muito bem pensado isso daqui. Agora uma coisa que não falta nesse sistema completo da WISE Onion é esses níveis bolha. A gente tem um nível aqui no próprio tripé, outro nível na Coconut Ball Hat e um terceiro nível na cabeça fluida FH75. Ou seja, você só vai deixar a sua imagem torta se você realmente quiser que isso aconteça com esse sistema da WISE Onion. Sem mentira nenhuma, hoje em dia é esse tripé aqui que eu tenho usado tanto aqui dentro do meu estúdio como nas minhas externas. Principalmente quando eu preciso levar a minha Canon R6 com a leite Sigma 18-35 e quando eu tenho, por exemplo, também monitores externos. Esse kit aqui vai ficar bem pesado e o pineta pique me dá bastante segurança. Eu não fico mais preocupado com nada. Eu tenho muito mais liberdade, inclusive, de me afastar do equipamento. Eu tenho certeza que tudo vai ficar bem firme e bem protegido em cima desse tripé aqui. Aqui no estúdio também, isso daqui praticamente mudou a minha forma de trabalhar. Toda vez que eu preciso ficar me movimentando de um lado para o outro, para, por exemplo, fazer os meus B-Rows, isso aqui está sendo uma mão na roda. Eu levanto, abaixo, afasto ele de um lado para o outro. Eu faço tudo o que eu preciso aqui dentro de uma forma muito mais rápida. Isso aqui, esse produto aqui, me poupou um tempo absurdo. Vocês não fazem ideia disso. Mas é claro que quando eu levo esse tripé aqui nas minhas externas, eu uso a case de proteção que já vem também no kit. Que, aliás, é bem robusta e bem forte. É uma case bem acolchoada na parte interna. E tem um sistema de velcros dentro dela, que não deixa um tripé cair, caso você vire ou abra a case de forma errada. Sem contar que eu também sempre levo os outros pezinhos que vêm aqui no kit, para que eu possa me adaptar ao tipo de terreno que eu vou usar. E eu levo também a chave Zalem Reserva, que também acompanha o kit do Ice Onion. Eles ficam aqui dentro da case de um dos mais incríveis tripés até hoje criados pela indústria audiovisual. Sem dúvida nenhuma, esse daqui é um dos mais robustos, mais bonitos, mais bem acabados e mais perfeitos tripés da atualidade. Os cinemas, grandes produtores e quem realmente quer fazer um investimento único, uma vez só na vida, e não quer nunca mais ter que se preocupar em comprar tripé, de verdade mesmo, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, o Pineta Peak é a melhor e mais moderna opção existente hoje no mercado. É claro que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para a compra do Pineta Peak. E você pode comprar inclusive já direto do distribuidor oficial da Ice Onion aqui no Brasil, o Dealer AV, a pronta entrega. É só você ligar lá e falar com eles lá, que foi pelo vídeo do Marcão que você chegou até eles. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, e ative o sininho. Porque aqui você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo. Te ajudar sempre. Beleza? Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.